Alessandra, então, no final do primeiro bloco, eu mencionei o interesse em saber como você conseguiu superar o problema do racismo naquilo que ele afeta a autoestima. Você que foi inferiorizada tantas vezes e, como você diz, não via imagens positivas para se refletir, como é que você superou esse processo? O meu processo de cura começou a partir da arte e do teatro, e das vivências e conviver com algumas pessoas. Eu comecei a conviver com pessoas que fizeram entender sobre a minha beleza, fizeram entender sobre o meu potencial. Hoje, quando eu olho toda a minha trajetória, eu falo assim, gente, eu sou vitoriosa mesmo. Não é normal, nem natural, uma pessoa que veio de onde eu vim, que passou pelo que eu passei, que tem a história que eu tenho e que hoje consiga penetrar no meio de tanta gente importante, de tanta gente que me ensina, que agrega para a minha vida. Então, a arte me trouxe isso, trabalhar com o teatro me trouxe isso, trabalhar com pessoas que fazem o teatro negro me trouxe isso. Eu até, bem pouco tempo, eu não me amava. Hoje, eu olho, com todas as minhas curvas, sejam elas mais espaçadas ou não, eu consigo ver que tem beleza. Antes, eu achava horrível, eu queria ter aquele corpo escultural que as mulheres brancas têm, e hoje eu entendo que não. Algumas. É, algumas. O que a mídia vende, o que, na verdade, reformulando aí a minha resposta, o que os padrões de beleza vendem. Né? Que é bem isso. Então, eu queria estar dentro dos padrões, e aí eu entendi que o melhor padrão é o meu. Que não tem gente, raça mais linda, não existe pele mais linda, não existe olhos mais lindos, mais vibrantes do que os nossos. Não existe contornos labiais mais lindos e provocantes que os nossos. Mas quem me trouxe isso foi a arte, o teatro. As pessoas que trabalham com arte e que eu passei a conviver e que eu aprendo, aprendi e aprendo até hoje. Antes de você entrar nesse processo todo, você teve a ideia de fazer um curso técnico em processamento de dados. De onde é que veio isso? Na verdade, isso foi... A minha mãe me obrigou a fazer. Porque nos anos 90, estava entrando... A era da internet, né? Da computação. Estava chegando com tudo. E todo mundo que trabalhava com isso julgava-se que se ganhava muito bem. Porque o meu sonho era fazer enfermagem. E minha mãe me obrigou a fazer processamento. Eu acho que por isso que hoje em dia eu tenho muita aversão às coisas relacionadas à internet, à computação. Embora seja uma comunicadora, mas em algumas coisas eu sou bem resistente. Porque eu sou daquela que quando faz um release, que escreve todo a mão, passa para o papel. Eu sou daquelas, né? Tudo meu tem que ser anotado. Eu sou do tempo do manuscrito. E aí a minha mãe falou, não, você tem que fazer porque está na moda, porque é a profissão do manuscrito, então você vai fazer. E aí eu não tive escolha, fui fazer. Eu odiei, nunca trabalhei com isso. E aí depois me descobri na comunicação. Quer dizer, esse curso não serviu para nada, né? Para absolutamente nada. Mas aí como é que chegou a comunicação? Como é que chegou o jornalismo? Foi um fato curioso. Eu sempre fui boa comunicadora e eu sempre fui muito boa para executar. Todos os chefes que eu tive, né? Falavam assim, olha... Eu tive um chefe que hoje ele é diretor da Netflix Brasil. Que ele falava assim, deu um problema, leva para a Alessandra, que a Alessandra executa e vai resolver. Eu sempre fui muito boa para executar. E para você trabalhar com comunicação, assessoria de imprensa, você tem que saber executar. Você tem que pegar ali aquele material e saber exatamente onde ele vai encaixar, o que ele vai te trazer, o que ele vai render. E eu sempre fui muito boa nisso. E aí o José Antônio Pinheiro, que era um roteirista e era assessor de imprensa da Rio Filme, me via comunicando e uma vez ele viu eu escrevendo um texto, porque eu tive muita coisa de diário, eu escrevia os relatos do dia. E ele pegou uma anotação minha e falou assim, cara, o meu assistente está indo para o marketing. Você não quer vir para a comunicação? Eu era recepcionista, né? Eu falei assim, eu para a comunicação? Ele falou assim, é, você tem jeito para isso. Eu falei assim, vamos fazer um teste, né? Ele falou, vamos, vamos, você vai dar jeito para isso. E aí o primeiro filme que eu divulguei foi o Barra 68. E aí entrei para a comunicação, mas eu não tinha feito jornalismo. Eu fiz faculdade bem depois. E fiquei trabalhando na assessoria, já escrevia release, já entendi sobre press kit, já fazia... Você lia muito? Engraçado, eu não lia muito. O gosto pela leitura veio na Rio Filme, porque lá a gente recebia todos os jornais. E sempre também que ele chegava, ele me pegava filão do jornal. Eu dava aquela olhadinha, me interessava pelas notícias. E aí, acho que essa coisa da escrita também pode ter vindo daí. E aí ele falou assim, não, você vai para a assessoria e eu acho que você vai dar certo. E aí fui, fiz muitos lançamentos de filme, mas depois fui, como era uma empresa pública, fui solicitada para uma outra diretoria, fui para o administrativo, depois fui para o comercial e, por fim, fui para a presidência. Só que não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu já tinha decidido, eu falei assim, não, eu preciso fazer uma graduação e fiquei na dúvida entre fazer direito e comunicação. E aí uma amiga que trabalhava lá falou assim, pô, você já trabalhou com assessoria? Você sabe, você trabalha bem, você resolve. Quando os assessores não estavam, eu resolvia, eu respondia, mesmo estando em outro departamento. Por que você não faz comunicação? Eu falei assim, é, pois é. Aí eu escrevi, sou fruto de política pública, né? Importante dizer isso. E fiz faculdade, mas fazendo faculdade eu ainda estava trabalhando na presidência. Nessa época o Wilker já tinha saído, quem estava lá era o Sérgio Sareitão. E aí eu falei assim, não, não quero mais isso para mim. E aí pedi demissão. Perdão, só um parênteses. Foi bom trabalhar com o Zé? Eu aprendi muito com o Wilker. Muito. Porque ele falava uma coisa para mim que eu trago até hoje. Eu não quero saber o que não pode, eu quero saber como pode. Porque ele dizia que tudo podia. Então, eu uso muito essa frase até hoje, né? Não me traga problemas, ele falava muito isso para mim. Não me traga problemas, me traga solução. Eu não quero saber que não pode, eu quero saber como pode. E eu uso isso muito no meu dia a dia, né? Como pode? Principalmente quando eu pego um projeto que falam assim, esse projeto é extremamente difícil. Às vezes chega alguém, um cliente aqui, nossa, já passei por outras assessorias e não quiseram. E aí eu falo assim, não, como pode? Eu preciso entender como esse projeto pode ser vendido. Então, foi bom trabalhar com o Wilker por causa disso. Isso me lembra a fala de um amigo com quem eu trabalhei também. Quer dizer assim, como não sabia que era impossível, ele foi lá e fez. É mais ou menos por aí. Exatamente. 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 Agora, você sempre menciona a empresa da Ivone Cassu como uma grande escola para você na sua carreira. Por quê? A Ivone, embora ela tenha, ela foi uma pessoa muito polêmica, né? Era aquela pequena tipo de pessoa ou ame ou odeie, né? E eu posso dizer que eu amei muito a Ivone, porque hoje, se eu sou a comunicadora que sou hoje, eu devo isso a ela. Porque a comunicação de guerrilha, eu aprendi trabalhando com ela. Porque uma coisa era eu trabalhar assessoria de imprensa numa empresa pública, que era uma demanda de receber ou devolver, né? E com ela eu aprendi assessoria de guerrilha. Como é que é assessoria de guerrilha? É ir para o pau, ir para o pau, literalmente, de ligar e vender e ter firmeza, eu aprendi isso com ela. O trato com jornalista, como me comportar, como me dirigir ao jornalista, tudo isso eu aprendi com ela. De ter a sensibilidade para ver o momento para falar com o jornalista, de como falar, de como chegar. A Ivone me trouxe muito isso. E ela também tinha essa coisa de resolve. Ela falava uma coisa para mim, eu não quero saber como, eu quero o resultado. Eu quero que você me traga o resultado, eu não quero saber como. Então, eu sempre fui muito estimulada com essas pessoas que eu trabalhei a trazer resultado. Acho que por isso que eu trabalho tanto, que as pessoas procuram tanto o meu trabalho, que sabem que, de alguma forma, eu vou trazer um resultado. E você tem trabalhado com grandes nomes das nossas artes cênicas, Rodrigo França, Fabrício Boliveira e tantos outros. Quais você diria que foram os seus grandes momentos até agora nesse campo? Nossa, que... As grandes momentos... Olha, grandes momentos... O Rodrigo, eu aprendi, aprendo muito com ele. Ele foi... Ele é uma pessoa muito importante da minha trajetória. A gente... Quando a gente se conheceu, eu já trabalhava bastante. Já trabalhava com projetos presos e por isso que ele chegou até mim. Então, eu posso destacar todos os projetos que eu trabalhei com ele. Os projetos que eu trabalhei com a Vilma Mello também foram muito importantes. O Fabrício, nossa, o Fabrício Boliveira é um cara incrível. A gente tinha uma troca... Tem ainda porque ele... A gente já se fala, né? A gente tinha uma troca. Ele falava assim, caramba, que bom que eu encontrei uma assessora que tenha esse olhar, né? O olhar que eu sempre quis para ser vendido. Você tem esse olhar, essa delicadeza. Então, foi ótimo trabalhar com o Fabrício. A Sol Miranda... Eu aprendo com a Sol Miranda até hoje. Às vezes, eu pego vendo a Sol falando ou batendo um papo e falo assim, gente, como essa mulher consegue me preencher profissionalmente falando? Então, eu senti vários momentos com pessoas maravilhosas. Com o Maurício, o Lima, a Vilma, que eu já falei, o Júnior Dantas. Eu tive clientes que sempre engrandeceram muito a minha trajetória. Então, é difícil destacar um ou outro. O Elísio Lopes Júnior, que é um cliente meu. A Mãe Celina. Nossa, a Mãe Celina... Eu fui fazer um trabalho com ela e eu ficava assim... Se eu pudesse, eu ficaria dias ouvindo a Mãe Celina de Xangô. Que é uma grande balança espiritual, a Mãe Celina. Então, falar sobre um ou outro, para mim, é até um pouco difícil, porque todos eles têm extrema importância na minha trajetória. Então, você pode dizer que foi privilegiada, tem sido privilegiada na sua trajetória. Muito, muito privilegiada. Eu agradeço ao universo, aos orixás, de sempre colocarem pessoas maravilhosas, queridas, honestas e facilitadoras. Que todos eles foram facilitadores para a minha ação, facilitadores para a minha carreira. Alessandra, muito obrigado. Uma entrevista muitíssima em conteúdo. E o exemplo que você passa. Não apenas a sua trajetória, a sua maneira de ser, a sua positividade. Essa sua postura absolutamente afirmativa. Muito obrigado e muito sucesso para você, que continue daqui para diante. Axé, obrigada. Parabéns para vocês pelo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.